Musiquinha temática para a live de hoje, hein? Quem conhece, canta junto. Boa noite, meu povo. Bem-vindo, bem-vindas. Mais um formato aí de live. Resumo do Barba, hein? Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, ó. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Então, ó. Hoje a pegada aqui. E surgiu essa ideia a partir do momento que eu resolvi aprender os livros que eu leio. Porque eu estava lendo pra caralho e não estava retendo nada. Essa é a verdade. Então, estou aqui hoje fazendo um favor para mim e compartilhando com vocês também, porque eu acho que pode gerar um belo valor aqui fazer um mergulho dentro dos insights e dentro de tanto conhecimento, né? Que as pessoas, às vezes, demoram anos para compartilhar e consolidar no livro. E, às vezes, a gente lê por alto, né? De maneira correndo. Às vezes, só para fazer um número, né? Li, leio um livro por semana. Já tive muito essa vibe, né? De volume, 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 volume. Achando que ia chupar todo o conhecimento ali. Me tornaram sábio tibetano. Mas a gente sabe que não é muito bem por aí. Então, eu vou explicar um pouquinho o porquê que eu estou organizando essas lives aqui. Vou tentar manter um ritmo aí de duas por mês, mais ou menos. E como que isso pode gerar valor para vocês também, tá? Vou explicar como que gera para mim e quero compartilhar isso contigo também. Sempre quando eu compartilhar algo legal também, você pode dar um print e botar a frasezinha me marcando que depois eu dou um reposto lá, eu compartilho com a audiência, tá bom? E também envia essa live aí para uma galera, porque assim a gente vai trazer mais pessoas tentando entender a arte de ligar o foda-se, tá? Então, principalmente, envia para aqueles amigos que buscam ligar o foda-se aí todo dia, tá? Então, sem dúvida, a gente vai gerar valor aqui. Então, bora lá. Música acabou. Vamos para dentro. Já temos aí uma galerinha. Então, deixa eu explicar novamente o porquê de eu estar organizando essas lives. O objetivo é eu trazer resumos aqui, vou começar por esse livro hoje, e resumos de forma mais colaborativa, de forma mais interativa. Então, não só vou ficar falando, mas vou responder perguntas e vou interagir com seus comentários. Então, fique à vontade de falar aí o que der na telha, tá? Porque a gente vai mergulhar nesse mundo aqui, tá? Eu vou trazer para vocês em uma horinha, 50 minutos aqui. Eu vou trazer a minha interpretação dos principais conceitos, tá? Para quem acompanhou aí, eu soltei um vídeo um dia desses falando sobre o livro Como Ler Melhor, que foi um grande insight na minha vida, porque eu me peguei, nesses últimos três anos, consumindo muito livro, muito conteúdo, e eu parei para pensar que várias vezes, quando eu consumi esse livro, entrava muita coisa, muito input, rolava até certo processamento, mas não tinha muito output. Então, eu falei, cara, vou diminuir esse ritmo, que estava alimentando muito o meu ego, né? De falar que estava lendo um livro por semana. Vou dar uma segurada e vou começar a ler de maneira mais efetiva, para reter os insights, transformar a informação e conhecimento, conhecimento em sabedoria, tá? Então, isso aqui faz parte desse processo que eu estou trazendo. Me comprometi em público, em trazer sempre um resumo do livro que eu estou lendo, tá? Esse daqui foi o primeiro compromisso que eu fiz publicamente, né? Então, hoje é desse livro que nós vamos falar e essa leitura mais profunda, ela passa por algumas etapas, tá? Tem a primeira leitura que a gente chama de sintética, que é uma leitura mais rápida, onde você vai... Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui hoje, se vocês ficarem comigo até o final, vai ser uma etapa dessa leitura sintética, onde você participa de resumos, consome, por exemplo, um podcast do ResumoCast, né? Para entender as ideias principais de um livro, você dá uma olhada no índice para entender um pouco do que se trata, você lê a conclusão, lê o prefácio, então são coisas assim só para ter uma ideia de onde você está mergulhando e para saber se vale a pena seguir em frente com o livro, tá? Se faz sentido você investir o seu bem mais valioso de todos que é o tempo. Depois disso, dessa leitura sintética, que deve durar no máximo uma hora, você vai ter uma clareza das ideias principais e aí você segue, né? Você decide e se segue com a leitura analítica, que é uma leitura onde você vai consumir um livro, já começar a anotar os principais conceitos, fazer a anotação, rabiscar um pouquinho. Esse livro aqui, eu adoro rabiscar, mas esse eu não rabisquei porque é do sogrão, então tem que respeitar o bem alheio. Mas eu fui fazendo várias anotações ali no Evernote, depois eu mostro aqui para vocês. E aí para cada livro eu estou abrindo aqui um Evernote e eu vou fazendo uma estruturazinha aqui, depois eu posso compartilhar com vocês. É quando você faz um mind mapping lindo, que eu sou super visual agora, galera, Isa Moreira, Thaísa Souza, muito orgulho. Ainda não está um super, né? Está meio laranjinha combinando aqui com o livro, olha que bonitinho, né? Mas não está tão ainda supersônico e maravilhoso, mas chegarei lá. E na leitura analítica você responde basicamente quatro coisas. Você vai responder sobre o que é o livro, o que está sendo dito e aí é você dissecar os conceitos, você trazer para um detalhe maior os principais conceitos, os novos conceitos que ele traz no livro e eu vou mostrar aqui para vocês os conceitos que o Mark Manson traz. O que é verdade, o que você não acha, então é uma pegada de confrontar também as ideias do autor, tá? Então você não tem que levar como verdade tudo o que você lê ali, né? Então é você trazer um pouco de questionamento e no final e daí, né? Qual é a aplicabilidade disso tudo na sua vida? Então é isso que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu vou mergulhar aqui nos conceitos principais, vou navegar por eles, trazendo um pouco da minha opinião e de como que eles bateram para mim, né? Esses conceitos aqui desse belíssimo livro. E também tem a terceira leitura, que é uma leitura que eles chamam de sinótica ou sinóptica, acho que o pé é mudo. É onde você lê vários livros sobre o assunto e aí você consegue, através de comparações de temáticas diferentes, ter clareza da sua visão única, da sua conclusão própria, que é basicamente o processo que eu estou fazendo para escrever o meu livro, né? Eu estou na etapa final aí das revisões e tal, eu li centenas de livros sobre propósito, felicidade, alta performance, produtividade, hábitos, né? Que eu falo um pouco de cada um desses elementos aí. Então, essa é uma leitura muito mais profunda, né? Que você realmente se masteriza no tópico. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui para o que interessa, né? E para quem chegou por agora, eu estou fazendo o resumo aqui ao vivo. Então, botem perguntas aí sobre esse livro, tá? Então, qualquer dúvida ou comentário, fica à vontade de usar o chat. E, de repente, aqui, da forma que for fluindo, eu chamo no final alguém para a gente trocar uma ideia também, para compartilhar, aí, fazer uma pergunta ao vivo, a gente bate bola. Acho que pode ser uma... é a primeira que eu estou fazendo, tá, galera? Então, não sei muito bem como vai ser o ritmo, mas eu acredito que isso vai me ajudar a integrar bastante os insights do livro e possa também ajudá-los aí. Caso você ainda não leu esse livro, já vou trazer uma boa direção. Caso você tenha lido o livro, vai ser legal que a gente vai poder trocar uma ideia, beleza? Beleza? Júlia, top, ó. Soco no estômago, né, Júlia? É livraço mesmo, animal. Edu, bem-vindo, meu rei. Tamo junto. Então, vamos lá. Assim, se eu pudesse resumir rapidamente, né, esse livro, é legal que ele usa bastante humor, bastante sarcasmo para falar da arte de ligar o foro, mas que, para mim, foi um grande livro de autoajuda que critica a autoajuda, tá? Então, isso eu acho interessante porque ele, principalmente no início, fala super mal, né, de autoajuda, talvez autoajuda barata, né? Ele faz uma crítica mais forte para a psicologia positiva, para a questão da autoafirmação e tal, mas o livro todo é um grande livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, né, e não tem nada de errado com autoajuda, tá? Autoajuda quer dizer a gente se ajudar, a gente olhar para dentro e tentar melhorar. O problema é quando tem autoajuda barata, né, milagrosa, aquelas coisas todas, mas isso eu achei interessante, tá? Porque ele critica bastante com humor e tal, mas no final você começa a ver várias frases que você pegaria e botaria ali no Instagram, né, daquelas bem pegadas de autoajuda. É interessante que ele traz os mesmos conceitos que vários livros que falam de felicidade e tal, trazem, mas com uma pegada mais realista e pessimista, tá? Ele fala de uma maneira muito a vida como ela é, isso é legal, tá? E é uma linguagem bem próxima, uma linguagem acessível, ele traz muito da história dele, situações que ele viveu, então isso aproxima um pouco, né, um livro super teórico que ele vai fazer análises, trazer estudos o tempo todo, ele brinca, ele conta a história do Buda de uma forma interessante e tal, então é um livro bem acessível nesse sentido. E eu tô aqui com algumas anotações pra não perder o rumo, tá? Ele, na verdade, é um livro que eu também considero um livro minimalista, um livro essencialista no sentido de que pra você ligar o foda-se, né, pra um monte de coisas na vida, você precisa focar no que realmente importa e sempre estar alinhado com seus valores. Então essa é uma grande mensagem que o livro traz, tá? E isso eu achei interessante porque ele traz de uma maneira simples, ele traz de uma maneira leve, né, apesar de ter algumas histórias pesadas, apesar de trazer muito soco na cara, é uma pegada que ele usa, tá? E ele mostra que é importante a gente aceitar as dores e os desafios da vida, né, parar de buscar apenas o prazer e a felicidade de maneira cega, principalmente nas questões externas e superficiais, então ele critica bastante essa parte, e encarar a realidade como ela é, tá? Entendendo que o sofrimento é uma parte fundamental do aprendizado, do crescimento, né, e por isso ele traz muitos elementos do estoicismo, né, a gente vai ver alguns conceitos, mas pro final ele fala muito da questão da morte, né, deixa eu até botar aqui pra galera que tá chegando, nego não achar, não entender o que tá rolando aqui, só deixa eu botar um comentário aqui, ó, ó, pra quem tá chegando, essa live aqui é live de resumo de livro, hein, resumo do Barba, que eu tô chamando e é sobre a sutil arte de ligar o florecer, beleza? Vamos lá, show, deixa eu fixar, show. Vamos lá, continuando. E ele usa muitos conceitos, como eu falei, né, minimalistas, estoicos, principalmente no final, quando ele fala da importância de aceitar a nossa mortalidade. Então, é um livro que eu adorei, livro super fininho, assim, de boa pra ler, né, você lê em poucos dias, uma estratégia inusitada para uma vida melhor, livro de autoajuda, com uma pegada contemporânea, é uma releitura da autoajuda, mas com muitos insights interessantes, minimalistas, essencialistas e estoicos, tá? Então, vamos lá, quais foram os conceitos aí? Ele traz vários conceitos interessantes, novos, assim, né, que ele cria, né, que ele reforça. Então, um que eu achei muito legal, que logo no início ele fala é que se você quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante do que elas. Então, a questão do ligar o foda-se, né, de não se importar tanto com o que os outros pensam, com as adversidades que ele traz, você precisa ter muita clareza do que importa, porque aí todo o resto não faz sentido você se afetar, né? Então, o primeiro passo para ligar o foda-se é você ter clareza do que é o mais importante. E isso está muito relacionado aos seus valores, àquilo que você acredita, àquilo que você quer desenhar de verdade na sua vida, tá? Então, esse é um ponto fundamental, achei um insight incrível. Ele traz o conceito do panda da desilusão. O panda da desilusão, achei o máximo, na historinha, é um super-herói, que ele fala, que é o panda, que é como se ele chegasse e falasse 100% da verdade, que você precisa ouvir sem nenhum tato social. Ele vai mandar na cara. Irmão, tu tem que tomar vergonha na cara, tem que fazer exercício, tá aí se vitimizando, você precisa disso, tua saúde tá uma merda, porque tu é preguiçoso. É aquelas paradas que pouca gente fala, né? Tem uma galera meio sem noção que fala, dói, mas é o que a gente precisa para crescer. Então, a gente devia muito trabalhar com nossos, a gente devia ter uma vozinha nossa que é o panda da desilusão, que seria um mecanismo interno para falar umas belas verdades, aquelas que precisam ser ditas. Porque se a gente não tem pessoas ao nosso redor nos dizendo isso, talvez a gente tenha que olhar no espelho, botar a capa do panda da desilusão e mandar a real. Isso daí pode ser poderoso para você fugir de algumas prisões aí que você talvez esteja sentindo, tá? Esse foi um conceito bem interessante. Ele também trouxe um conceito de que a felicidade é resolver problemas. Isso é muito legal, né? Porque você vê aquele grande especialista lá de Harvard também sobre felicidade. Ele tinha até o curso. Tem um livro que é sobre... Tem um livro sobre esse curso dele, Harvard, o jeito de ser feliz, alguma coisa assim. E ele fala que felicidade não é não ter estresse, mas sim gerir o estresse, né? Stress management. E felicidade é você resolver problemas, você caminhar tendo pequenos momentos de felicidade assim que você resolve um problema real. Isso daí te liberta dessa busca que aí é outro conceito que ele traz da esteira hedonista. Isso aí, Kel. Valeu, querida. O jeito Harvard de ser feliz. É esse livro mesmo. O problema da esteira hedonista é que a gente está sempre postergando a nossa felicidade para o próximo prazer. E às vezes o nosso... Tem um lance aqui, vou até ler o que ele fala que é fenomenal. Ó, o emprego dos sonhos é o mesmo que vai te estressar. A casa que você compra é a mesma que você vai reformar. O que nos faz bem, inevitavelmente, vai nos fazer mal. Então a gente está sempre em busca, está sempre viciado no desejo de desejar, naquela pegada de que eu sou feliz quando eu atingir tal coisa, quando eu tiver tal coisa. Então é uma esteira de prazer contínua que gera sofrimento. No budismo, ele traz muitos elementos do budismo também que trazem isso. As grandes fontes de sofrimento na humanidade são o desejo e a aversão. Então o desejo de desejar, de sempre estar num pensamento de escassez, querendo a próxima coisa, e a aversão do sofrimento, de querer evitar a dor, evitar o difícil, evitar o problema. Então isso daí causa uma esquizofrenia da gente estar sempre vivendo no futuro, vivendo no passado, esquecendo de viver no presente. Então esse foi um conceito bem interessante que eu estou refletindo bastante, trazendo aí para o que eu falo. E ele também falou em relação à questão de ser normal, ser mediano, porque a gente está numa grande sociedade de extraordinários, que o normal é ser extraordinário. Se você não é extraordinário, você é um fracassado. A normalidade virou fracasso. E isso é muito perigoso. E ele fala aqui que, mesmo que você seja excepcional em uma área, é provável que você seja medíocre ou mesmo abaixo da média em outras. Ser comum se tornou o novo padrão de fracasso. E isso é muito forte, porque é verdade. E se você não é melhor em algo, ou se você tem uma vida normal, mediana, medíocre, é muito mal visto. Você precisa se destacar, você precisa receber aplausos, você precisa ser o primeiro. E quando você busca intensamente ser excepcional e você não é, tem uma frustração, uma angústia muito grande. Então é uma prisão interna de autocobrança muito forte. Não só pessoal, porque nem é o pior, você se cobrar para ser melhor. Mas o perigo é você se cobrar continuamente para ser melhor que o outro. Então, envolver a comparação e sempre vai ter alguém melhor que você. Ele traz a história do... Qual é o nome do cara? O baterista do Metallica? Ele traz a história do Metallica e do Megadeth. Deixa eu ver se eu anotei aqui no detalhe. Mas ele mostra que é tudo uma questão de referências. E quando você... O cara... Vamos lá, deixa eu explicar a história. O baterista do Metallica foi expulso da banda. E aí ele ficou bolado e resolveu criar a banda dele. E teve um puta sucesso. A Megadeth. Para quem curte rock e tal, conhece. O cara vendeu, sei lá, 20 milhões de cópias. Sucesso, esplêndido e tal. Só aqui, ó. David Mustaine. Baterista expulso do Metallica fundou o Megadeth. Vendeu 25 milhões de cópias. Mas o cara ficou sempre infeliz porque ele se comparava à Metallica. E a Metallica vendeu 180 milhões de discos. Então, o sucesso dele não existiu. Ele sempre ficou em busca do sucesso alheio. E mesmo com um puta sucesso a gente olhar friamente, o cara estava infeliz. Já a história do Pete Best. Alguém conhece o Pete Best? Bota aí no comentário. Se conhece. Eu não conhecia assim de nome. Eu curto música, mas não sou tão especialista. Mas o Pete Best, ele foi expulso dos Beatles. E ele foi substituído pelo Ringo. Se não me engano, foi isso. Só que ele, depois de ficar em depressão, os caralho é quatro, porque o Beatles estourou, ele encontrou a sua felicidade porque ele passou a explorar outros prazeres da vida muito mais alinhados com Boa Brito. Com os valores dele que foram novos valores de família, de vida tranquila. Coisas que os Beatles, vários deles, buscaram a vida inteira e não conseguiram pela fama. Então, é tudo uma questão de referência pra você ser feliz. Vamos lá. Voltando pros conceitos aqui. Ele traz o conceito do Big Mac versus legumes. E essa liberdade de não ter que ser excepcional. Então, deixa eu contar essa historinha que eu achei fenomenal também. Então, ele fala essa ladainha de que todo mundo pode ser extraordinário, alcançar a grandeza. É só uma punhetagem do ego. Eu não sei se foi eu que escrevi isso ou ele. Mas, enfim, ele fala bastante nessa pegada. É uma mensagem gostosa de engolir, mas que não passa de calorias vazias que deixam você emocionalmente gordo e inchado, como um Big Mac pro coração e pro cérebro. O caminho pra saúde emocional, como para a física, é legumes e verduras. Ou seja, aceitar as verdades sem graça e banais. vai ter um gosto bem ruim no começo, mas depois que engolir, seu corpo vai acordar mais potente e vivo. Afinal, você não vai estar mais carregando a constante pressão de ser incrível e inovador. O estresse e ansiedade de sempre precisar se provar vai se dissipar. Então, isso eu achei fenomenal, porque te dá uma grande liberdade. E isso daí é algo que uma vez que você perde essa pressão de ter que se provar o tempo todo, de ter que ser o melhor, de ter que ser extraordinário, de ter que ser grande, de ter que ser ambicioso, te traz uma leveza incrível. E é o que eu estou buscando agora. Isso está sendo bem impactante para mim. Então, a percepção e a aceitação da sua existência banal o libertarão para realizar o que realmente deseja, sem julgamento ou expectativas altas demais. Cara, expectativa é uma merda, né? É muito fácil na teoria você entender que quanto menos expectativa você viver, melhor. A vida vai ser mais fluida. Vai viver sem expectativa, negão. É difícil demais. Mas, sem dúvida, sempre quando eu me pego deixando fluir de uma maneira mais tranquila, sem me apegar tanto ao resultado, à expectativa do resultado, principalmente da grandiosidade do resultado, nossa, o que vier está bom. Não tem decepção, não tem frustração. Isso é lindo. Você vai começar a apreciar cada vez mais as coisas simples da vida. Isso é verdade. trazendo aqui mais coisas. Estamos num ritmo bom. Vamos lá. Tem um menininho querendo aparecer? Tem um menininho querendo aparecer passando aqui do lado o tempo todo? Uhum. É? Uhum. E esse livro aqui? Tu não pode ler, hein? A Sutil Arte de Ligar o Pi. Entendeu? Tá. Então posso voltar? Tá. Beleza. Então dá beijo aí para a galera. Então vamos lá. Outro conceito aqui legal que ele traz é a cebola da autoconsciência. Que é você mergulhar mais profundamente. Você tirar as cascas da cebola através dos porquês. Por que você faz isso? Por que você pensa assim? Por que você quer isso? E não se perguntar o porquê apenas uma vez, mas perguntar mais vezes. Ele fala cinco vezes. O meu sócio, o Ricardo Semler, ele fala que você precisa pelo menos três vezes perguntar o porquê de algo. O primeiro é fácil. O segundo, tranquilo. O terceiro já começa a complicar. Então isso te leva a um mergulho muito mais verdadeiro de percepção, de consciência das coisas. E ele fala aqui, a grande parte dos conselhos disponíveis por aí agem no nível mais superficial, tentando fazer as pessoas se sentirem bem a curto prazo, enquanto os verdadeiros problemas a longo prazo nunca se resolvem. O auto-questionamento honesto é difícil, perguntar o porquê mesmo das coisas. Requer se perguntar coisas simples que são difíceis de se responder. Pelo que sei, quanto mais desconfortável for a resposta, maiores as chances de que seja verdadeira. Então, um bom insight também. O que mais? Depois ele fala aqui sobre quando escolhemos nossos problemas nos sentimos empoderados. Isso é muito bom também, quando a gente resolve que tipo de problema enfrentar e não simplesmente vai reagindo aos problemas que vão surgindo. Quando a gente escolhe nossas batalhas, a gente se sente muito mais empoderado para seguir em frente. Galera, estão ouvindo bem? Está fazendo sentido? Estão curtindo? Bota aí um likezinho, comentário para ver que a galera está gostando desse tipo de formato que funciona. Se tiver pergunta, vai botando aí. O Eduardo perguntou, tem a ver com minimalismo? A felicidade está na simplicidade total. É um livro que aborda muitos conceitos minimalistas e essencialistas sem necessariamente dar esse nome ou definir dessa forma, mas é a mesma pegada. Top. Vamos seguir aí. Que tal... Ah, isso eu achei fenomenal. Que tal aceitar que estamos errados o tempo todo? Isso nos traz uma visão de crescimento contínuo muito forte. Sempre um pouco menos errado. Em vez de pegar, fazer uma pegada de, ah não, eu estou melhor a cada dia, eu estou sempre um pouco menos errado. Primeiro traz uma visão de humildade linda, que falta hoje em dia no mundo. mundo de especialistas, mundo de respostas, um mundo onde todo mundo tem a solução, a fórmula de ouro. Então, ele fala que passou boa parte da vida equivocada em relação a si mesmo, aos outros, à sociedade, à cultura, ao mundo, ao universo, a tudo. E espera continuar assim até morrer, porque isso vai indicar que ele cresce, que ele está crescendo. O crescimento pessoal é um processo infinitamente repetitivo. quando aprendemos algo novo, não passamos de errados a certos, mas sim a um pouco menos errados. Isso eu achei fenomenal, muito top. Então, seguindo. Depois ele trouxe, não sabemos a diferença entre experiência positiva ou negativa. E é muito verdade isso também, porque ele traz que alguns dos momentos mais difíceis e estressantes que ele viveu acabaram sendo também os que mais lhe motivaram e auxiliaram na sua formação. Então, o que é positivo e o que é negativo? Depende da lente que você usa, do olhar, o que é oportunidade, e o que é crise? O que é risco? Crise, a palavra no chinês, representa tanto risco quanto oportunidade. Essa pandemia aí, muita gente olha com a visão de medo, risco. Então, se trava, paralisa, se caga todo, segura a onda. E tem gente que olha com um olhar de oportunidade e vê tudo que pode surgir daí. E com certeza tem. Tem gente que investe, estuda e se prepara para quando passar a crise vai estar muito mais forte. Ele também traz o conceito que ele chama Lei da Evasão de Manson. O nome dele é Mark Manson. Então, ele criou a sua própria lei. E a sua própria lei diz que quanto mais alguma coisa ameaça a sua identidade, a sua visão de si mesmo em relação ao sucesso, fracasso, valores, mais você vai evitar. Então, isso é bem interessante porque são aquelas mudanças no nível da identidade que são as mudanças mais difíceis, mas as mais sustentáveis também. E quando a gente se apega muito a um personagem, uma máscara, uma identidade, é muito difícil a gente desassociar dessa visão. E aí, tanto para mudanças boas quanto para ruins. Então, por exemplo, se você tem a identidade que você acredita, eu estava falando no início do cara que não cuida do corpo, não cuida da saúde, o cara está lá vendo Netflix o dia inteiro procrastinando, ele criou uma identidade dele de que ele não é atleta. Então, para chamar para fazer um exercício, para acordar mais cedo, para dar uma corrida, para fazer um hit de casa, isso é muito difícil para o cara porque é contra a identidade dele. Então, para ele se tornar uma pessoa saudável, vai ser muito difícil. É a mesma coisa que quando você é um cara saudável para caramba, você fica uma semana sem praticar algum exercício, você já está passando mal porque isso está contra a sua identidade. Então, é o nível da identidade, essa lei da evasão, a gente está sempre evitando. Então, você adia o sonhado projeto de aprender a tocar guitarra porque não quer questionar a sua identidade como corretor de imóveis. Você evita conversar com o marido sobre ser mais ousada na cama porque isso desafiaria a sua imagem de mulher de família. Você evita dizer ao seu amigo putão que não quer mais sair com ele na night porque acaba por prejudicar, afetar a imagem do amigo divertido, viril, pegador. Então, são coisas assim que vale a pena se refletir em travas que talvez você tenha na sua vida porque você está evitando botar em questão a identidade que você criou até agora. Então, se pergunte quais são os personagens ou identidades que você está vivendo que talvez estejam te impedindo de evoluir e de seguir em frente com algo importante. então ele fala também aqui cadê, cadê? Deixa eu pegar outro insight legal. Ah, essa história do Picasso achei fenomenal também. Picasso estava num café na Espanha e ele estava raspunhando ali desenhando uma coisinha cubista no guardanapo e aí de bobeira aí beleza parou assim a maçã ia jogar fora o guardanapo aí a mulher viu não, pelo amor de Deus como é? porra, deixa eu comprar esse guardanapo por favor me fala quanto que eu posso pagar para ter esse guardanapo por favor aí o Picasso claro 20 mil dólares a mulher porra, como assim cara? tu acabou de desenhar aí dois minutinhos porra, 20 mil dólares por dois minutos ele dois minutos não esse desenho durou 60 anos então eu achei fenomenal esse insight porque às vezes você investe anos, anos, horas, horas uma maestria 10 mil horas naquela arte ali para masterizar algo que às vezes sai numa música numa letra de quatro parágrafos mas quanto que você botou por detrás para gerar aquilo dali principalmente falando de arte fica muito clara essa analogia então achei fenomenal essa história também ele traz também outros exemplos esse é no capítulo fracassar a seguir em frente do psicólogo polonês Dabrowiski enfim esses nomes estranhos aí em 1950 ele fez um estudo mostrando que a guerra lá na Polônia tinha tornado grande parte dos sobreviventes pessoas melhores mais responsáveis e mais felizes então antes da guerra a galera não tinha gratidão pelos antes queridos eram preguiçosos consumidos por problemas insignificantes julgando-se mais merecedores de tudo sempre aquela mentalidade de escassez criticando o contexto criticando o resto achando que se vitimizando e no pós-guerra eles se sentiram muito mais confiantes seguros de si agradecidos e não se deixavam abalar por trivialidades e pequenos aborrecimentos no cotidiano então aquela dor necessária que levou ao amadurecimento isso acontece muito quando você se pega reclamando por merda coisinha pequena cara e gente passando fome gente não bebendo água gente tem um nível de problema que assim está tão longe da babaquisa que você está reclamando que às vezes a gente precisa botar um pouquinho as coisas em referência para dar uns tapas na própria cara e acordar então isso eu achei interessante esse estudo ele usa o termo tempestade de merda que eu brinco muito com o meteoro também faço essa analogia dos dinossauros que às vezes a pessoa precisa de um wake up call uma grande merda na vida para conseguir mudar então precisamos às vezes de algum tipo de crise existencial para analisar de forma objetiva a fonte do significado que damos à vida e só depois considerar a mudança em curso nós odiamos mudança o ser humano odeia sair da zona de conforto faz o máximo para manter a identidade lembra para manter tudo sob controle sendo que não existe controle e às vezes a gente precisa bomba estourar a gente precisa de um grande problema uma grande porrada seja ser mandado embora uma pandemia dessa perder o ente querido ter um ataque do coração sofrer um burnout para ir mudar e eu acho que não é o movimento mais sustentável se você conseguir ter consciência se questionar e se botar em movimento de uma maneira mais proativa você tem muito mais chance de fazer uma transição menos dolorosa não quer dizer que não vai ter dor mas pelo menos você vai estar mais consciente isso eu acho muito importante depois ele ele fala ele foi nômade durante um bom tempo então foi legal ver o relato sobre ele ele disse que ele vivia num momento que era ao mesmo tempo muito profundo e muito vazio algumas das maiores lições que aprendeu na vida e alguns dos momentos que mais definiram seu caráter aconteceram durante esse período na estrada por outro lado alguns dos maiores desperdícios de tempo e energia também então isso é interessante porque o nomadismo ele traz muito muitos desafios que a galera acaba romantizando trazendo um glamour que é ilusório então é importante ter essa visão dos desafios e das dificuldades também e ele trouxe aqui também alguns pontos aqui nesse capítulo eu capítulo a importância de dizer não eu não concordei com ele já vou trazer esses pontos mas ele fez uma analogia que eu achei fenomenal da confiança em relação ao prato de porcelana cara foi top então ele fala que uma vez quebrado é possível reconstruir com algum cuidado e atenção o prato de porcelana dá pra você ir grudando de um trabalhinho de bastante atenção duas vezes quebrado ele vai partir em mais cacos e vai ser mais difícil consertar vai levar mais tempo e se a outra pessoa continuar quebrando o prato em algum momento será impossível restaurá-lo porque haverá cacos e poeira demais então achei fenomenal essa analogia com a confiança porque não quer dizer que você quebra uma vez e acabou mas você não pode continuar quebrando o prato porque depois não vai dar pra colar vai ser só poeira vai ser pó então isso é importante em relacionamento em parcerias no trabalho a confiança é uma é uma questão chave que a gente não deve negligenciar na vida ele fala do paradoxo da escolha então hoje a gente pra quem conhece a história quanto mais opção a gente tem mais ansioso a gente fica com aquele sentimento de que está perdendo o melhor sempre que a gente escolhe uma coisa um prato um restaurante um milhão de opções você escolhe um e fica mas o outro devia estar melhor o outro quando você vai no restaurante tem três opções não tem caô é aquilo você fica muito mais leve então isso acontece com muita coisa na vida então a gente tem que tentar às vezes reduzir as opções de escolhas a variedade pra ter foco maior e conseguir reduzir a ansiedade aí indo mais pro final o último capítulo é e aí você morre muito bom e ele fala bastante sobre memento more ele acho que não usa esse termo mas lembre-se que você irá morrer ele fala de alguns aspectos estoicos que são bem interessantes e ele traz um estudo ele fala muito de Ernest Becker que eu achei fenomenal que é um cara é um psicólogo que ele ele defende ele defendia que nós temos dois eus o eu físico que come dorme faz cocô que ele brinca que é o físico e o eu conceitual que é a nossa identidade a forma como nos vemos e como a gente sabe o eu físico ele vai morrer então a gente tenta construir um eu conceitual que vai viver pra sempre que são os nomes em prédios em livro em rua a educação dos nossos filhos são várias formas de a gente criar um legado e o eu conceitual ele sobreviver na esperança de ser lembrado que é o grande desejo do homem que ele chama de projetos de imortalidade que ele fala que toda civilização humana é resultado desses projetos as cidades os governos as estruturas as empresas os impérios todo o significado da vida humana é modelado por esse desejo inato de nunca morrer e a gente em tecnologia está estimulando isso daí vários livros o Homo Deus fala bastante disso é um livro legal pra trazer aqui também e quando esses projetos fracassam e a perspectiva de que o eu conceitual não sobreviva rola o pavor da morte que é outro conceito que ele traz que é essa ansiedade incrível que rola o medo da morte o pavor da morte que a gente tem é que talvez um dos maiores medos da morte é não ser lembrado e aí ele ainda nesse conceito do Ernest Becker ele fala que os projetos da imortalidade das pessoas eram um problema e não uma solução na verdade então em vez de tentar a imortalidade muitas vezes a força se o eu as pessoas deviam questionar esse eu e sentir melhor vontade então ele fala do conceito do antídoto amargo que é você aceitar a sua breviedade a sua mortalidade não tentar ficar só focando em projetos de imortalidade porque são projetos difíceis de realmente trazerem um legado e aí acaba gerando muita frustração muita dor embora a morte seja ruim ela é inevitável então não devemos evitar essa verdade e sim aceitá-la da melhor forma que pudermos porque quando nos sentimos confortáveis com o fato de que vamos morrer podemos escolher nossos valores mais livremente sem as restrições causadas por uma busca ilógica pela imortalidade ficando assim liberados das perigosas visões dogmáticas então achei muito forte isso e é algo que realmente eu trago para a minha vida tanto é que todas as minhas tatuagens são de conceitos que me fazem muito pensar refletir sobre decisões de vida e essa aceitação da morte é algo que não quer dizer que estou de boa mas é algo que eu sempre penso e isso me faz viver melhor lembrar que eu vou morrer me faz viver melhor e os estoicos que é essa corrente filosófica grega imploravam as pessoas que sempre tivessem a morte em mente de forma a apreciar a vida e permanecer humildes diante das adversidades então animal também essa parte e essa frase que eu até postei um dia desde o Mark Twain também que é um gênio o medo da morte vem do medo da vida um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento foda né então você está sentindo que está vivendo plenamente você está sentindo que a vida está valendo a pena tem uma frase que é o meu mantra não acrescente dias a sua vida mas sim vida aos seus dias você está acrescentando vida aos seus dias porque quando você vive dessa forma você não tem muito por que acumular arrependimentos alguém falou aí que leu o antes de partir acho que a Cláudia se eu não me engano é um livro lindo que fala dos maiores arrependimentos que essa enfermeira acompanhou pacientes terminais e ela identificou os cinco maiores arrependimentos no final da vida de uma galera que 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 traz muita sabedoria porque você não precisa cometer esses mesmos erros a vida toda para chegar lá e sentir o mesmo arrependimento você pode antecipar agora e evitar isso então é um livro de uma sabedoria muito grande que eu vou trazer aqui também cara fora que é muito livro mas enfim acho que é do caralho fazer essa troca aqui porque a gente dá uma boa digerida nos conselhos principais então a felicidade advém da mesma coisa se importar com algo maior do que você acreditar que você é um componente que contribui para um contexto muito maior que a sua vida não passa de parte do processo de uma grande produção inteligível a sensação fugaz de fazer parte de algo maior e mais misterioso do que elas e a arrogância tira isso de nós então sempre lembrar de maneira humilde que nós devemos lembrar que nós fazemos a parte de um todo está tudo conectado união yoga ação reação então é tudo a mesma parada mesmo bolo não tem então faça o bem e trabalhe por algo maior do que apenas seu interesse individual por isso que eu trago o Ikigai e uma das bases do Ikigai é a contribuição é você estar fazendo algo que o mundo precisa porque assim você foge só da arrogância e do seu próprio umbigo e uma frase legal que ele também traz você também vai morrer mas só porque você teve a sorte de viver então experimente ficar à beira de um penhasco algum dia e talvez você consiga sentir isso tudo então ele conta no final uma experiência que ele teve lá na África do Sul esse último capítulo eu achei que pudesse terminar melhor essa conclusão mas mas foi ele falou muito dessa questão da morte e numa pegada mais histórica e foi legal ele trouxe uma frase aqui do Bukowski ele começa falando do Bukowski e termina também todos vamos morrer todos nós que circo só isso deveria nos fazer amar um aos outros mas não ficamos apavorados e somos espaçados espaçados pela trivi não é espaçados corrigiu aqui somos espaçados pelas trivialidades da vida somos consumidos pelo nada somos afastados somos eu esqueci o que era aqui mas enfim achei bem foda também da gente ser consumido por coisinha pequena cara a gente quando lembra que vai morrer porra tudo isso pequenininho né cara não é nada então a gente segue em frente cara então é e a última o último comentário que eu fiz aqui é quanto mais olho para a escuridão mais clara a vida fica quanto mais quieto o mundo se torna menos resistência inconsciente sinto em relação a tudo acho que essa é a última frase dele então galera foi um livro bem legal como vocês puderam ver aqui na pegada um livro de desenvolvimento pessoal um livro de autoajuda que critica autoajuda mas está tudo bem tá ele fala muito mal dessa coisa da autoafirmação da visualização positiva então esse é um ponto que eu discordo com ele tá porque ele acaba criticando muito autoajuda e psicologia positiva que são na verdade psicologia positiva tem muito estudo que traz bastantes referências e provas de que funciona então você não precisa ser contra eu acho que ele ele quis causar um pouquinho aí tá uma pegada mais realista mas elas são complementares então essa parte não concordei com ele né você não precisa criticar a autoajuda até porque é um livro de autoajuda então ficou uma coisa meio assim sabe o que eu acho que ele foi fenomenal esse título né cara tá muito na moda foda-se seja foda infodere-se né do Caio lá tal então é esse título desperta curiosidade a headline dessa porra fenomenal tem outro livro que eu não li dele aí né mas que eu acho que é numa pegada parecida é outra coisa que ele fala né busca de prazer ele critica muito a busca do prazer né e eu não concordo que buscar prazer é o problema tá pra mim o vício dos prazeres externos né extrínsecos é o problema então isso pra mim ele traz alguns pontos assim mas ele escraixa muito né critica a questão lá da esteredonística critica ele fala de valores ruins valores bons de valores ruins ele fala que o prazer não é um valor bom né é um valor perigoso mas ele fala que é esse prazer externo mas eu achei que ele perdeu um pouquinho a mão aqui ele critica um pouco a questão do autoconhecimento tal né nessa pegada aí de criticar autoajuda mas porra ele fala né você não precisa se achar tal coisa assim mas cara sim você precisa se autoconhecer né e eu acho que é mas não criar essa expectativa de zerar o jogo né que você vai chegar a um ponto que porra me iluminei né acho que não é um processo contínuo ele fala disso também mas ele dá uma criticada de leve em questões relacionadas ao autoconhecimento a se encontrar né a se achar tal talvez nessa pegada do propósito mas o livro todo dele é sobre autoconhecimento então sabe ficou um pouquinho também cheio um pouco de blá 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 em alguns momentos a Débora também desconectou né em algum momento é ele fala porque a única maneira de encontrar propósito e significado é estreitando sua liberdade então isso eu não concordei eu concordei zero né porque ele fala da época nômade que ele foi que ele conheceu 50 países 55 países e tal e ele só encontrou o propósito e significado quando ele limitou essa liberdade ficando num só local tendo uma só mulher porque ele antes saia com todo mundo comia todo mundo era viciado em sexo essas porra e ele falou que só estreitando liberdade que ele que ele encontrou o propósito cara isso é pra ele é o caminho dele não quer dizer que porra é a regra é que você precisa estreitar sua liberdade pelo contrário eu eu zero concordei aqui e e eu acho que cada um tem a sua visão que eu concordo com ele é a questão dos valores mas quando ele traz isso daqui eu desconectei também eu falei porra não concordo e você pode e deve valorizar é o que eu também aquele essa questão do lá no capítulo que ele fala dizer não não é importante alguma coisa assim aí ele fala que você ele é bem radical a postura dele é bem radical bem quente e aí ele critica o que eu anotei aqui foi você pode e deve valorizar algo mas não necessariamente isso quer dizer que você irá rejeitar todo o resto você só não vai priorizar e algumas coisas sim você rejeitará é porque ele fala assim você tem que teclarecer o valor e tudo que é diferente você rejeita ligo foda-se total eu acho que rejeitar e ignorar são coisas diferentes quer dizer rejeitar e não priorizar eu acho que você não vai priorizar beleza aquilo não é valor não é o mais importante então não é prioridade mas você rejeitar você negar ignorar eu acho que é radical demais e eu fiz algumas reflexões exemplos que eu não rejeito coisas da minha vida mas elas não são meus valores tá tudo bem tá e ele também ah isso eu não cheguei a falar no detalhe aqui mas eu não concordei que ele critica a questão da amplitude da experiência que quanto mais daquilo você tem de experiência o retorno fica cada vez menor então por exemplo a sua primeira festa é muito legal segunda festa a primeira bebedeira é muito excitante segunda terceira aí na centésima centésima já não é a mesma coisa e isso ele traz para vários exemplos em relação a viagens em relação a a leituras e tal mas isso para ele de novo eu acho que em vários momentos ele generaliza o que é a visão dele para ele que funciona para ele porque se você é uma pessoa onde tem o combustível primordial do novo da da novidade das experiências porra a pessoa precisa disso a vida inteira precisa ampliar o seu leque de experiências então isso daí eu também não concordei então essa é a terceira parte eu estou vendo que eu tenho seis minutos então vou correr um pouquinho aqui galera mande perguntas por direct também que eu posso comentar depois lá em áudio se eu respondo no direct ou aliás eu vou abrir uma caixinha lá no stories aí pode botar as perguntas lá que a gente continua também se eu tiver que fechar aqui mas a grande a quarta parte é o e daí como que todos esses conceitos aqui eu vou aplicar na minha vida então eu tirei três grandes frentes de conceitos profundos que eu peguei com o livro primeiro em relação aos meus projetos aprender a me libertar de ter que ser extraordinário isso achei fenomenal Maurício vou gravar assim vou deixar lá no IGTV tá isso daí me deu uma liberdade muito grande porque eu estava falando dia desses que até um tema que eu comecei terapia semana passada então estou levando para ela essa questão da necessidade de ser o melhor que eu tive e ainda tenho durante que eu cultivei um personagem de ser o campeão ser o número um durante muitos anos e hoje por ter um pouco mais de consciência estar um pouco menos errado eu não quero ser o melhor eu quero ter essa liberdade não ter que ser o melhor que os outros nada disso mas a minha necessidade ainda me puxa então esse paradoxo que eu estou trabalhando então me libertar de ter que ser extraordinário ou melhor eu estou trabalhando buscar a felicidade no caminho resolvendo problemas achei muito legal essa questão e eu parei para pensar meus momentos mais felizes que eu tive foram os momentos de resolução de problemas de desafios então trazer isso um pouco mais de consciência e luz isso vai ressignificar vários problemas que eu tive então um problema pode se tornar uma oportunidade de felicidade isso eu achei fenomenal e também me importar com os meus valores e ligar mais o foda-se para o resto então isso eu já faço há um bom tempo mas me ajudou a reforçar que são os meus valores é isso que eu quero para a minha vida é isso que eu busco patrocinar com os meus projetos com as minhas iniciativas e se eu estiver vivendo o máximo possível esses valores no dia a dia porra, está lindo tá ligado e o resto é resto e foda-se mesmo e isso daí é a arte de ligar o foda-se então isso isso me ajudou a voltar até me reposicionar eu estou no momento de questionamento sobre a minha arte e tal e está me ajudando a redesenhar a minha vida em torno do que é mais importante e eu ajudar outras pessoas a fazer o mesmo então geralmente falo sobre trabalho sobre negócios online sobre hábitos sobre produtividade que são pilares que me ajudaram a redesenhar a minha vida em torno do mais importante que eu ajudo outras pessoas também porque são coisas que eu vivi que eu sou um pouco mais legítimo para trazer então isso foi legal então galera é isso daqui resuminho resumão resumo do barba para trazer para vocês os principais insights desse livro por coincidência foi esse daqui o primeiro não tem nenhum porquê específico mas eu já fiz aqui o próximo vai ser um livro delicioso do meu amigo irmão Gustavo Tanaka que é 11 dias de despertar porra lindo um livro fenomenal que eu vou trazer aí também nas próximas semanas quero fazer isso para todos os livros que eu livros mais técnicos assim de conceitos tal e romance aventura assim é um pouco mais até tem mas não vai ser com uma precisão tão grande como livros assim então eu vou tentar fazer uns dois desses por mês tá vou tentar fazer mais lives ter mais contato com vocês ouvir mais vocês também então vamos vou compartilhando aí tá vou fazer live convidando a galera fazendo mentoria ao vivo vou também tem um minutinho tá vai cair vou também fazer umas lives com convidados para a gente gravar o Lifehacker Talks ao vivo então essa é a ideia aí beleza então igão responde aí vou tentar fazer umas duas vezes por mês tá para não ficar na pressão louca de ter que ler um livro por semana sempre tal então é isso galera espero que tenha feito sentido se vocês quiserem entender um pouco mais dessa técnica aqui toda tem um vídeo lá no meu feed como ler melhor tá tá no meu youtube também lá vocês vão pegar o passo a passo e é isso contem comigo espero que tenha gerado valor vou abrir uma caixinha aí se vocês tiverem outras perguntas reflexões comentários bota lá no no stories que eu vou abrir logo aqui depois tá bom tamo junto na jornada vamos que vamos e bora ler galera porque é uma aventura linda mesmo a gente viaja sem sair de casa e mas bora digerir os conhecimentos da leitura mais importante ainda tá vamos fixar valeu galera boa noite